O meu pai do céu, peço pra que mande muita paz, saúde e prosperidade por teus filhos aqui no mundo. Em tempo de crise mundial vai demalar pior companheiro, no Brasil tá mais ou menos, mas tem guerra no estrangeiro, a hora de se unir agora, ver os culpados na lista, se reunir o mundo inteiro e acabar com os terroristas. Essa raça é muito ruim e a maldade vem primeiro, que Deus olhe para a terra e mande paz pro mundo inteiro. Essa raça é muito ruim e a maldade vem primeiro, que Deus olhe para a terra e mande paz pro mundo inteiro. Já não tão mais entendendo e não tem mais o que fazer, tão brigando os companheiros, todos querem o poder. Nós aqui tem que torcer, pra que tudo acabe bem, pois guerra no mundo inteiro não vai ajudar ninguém. Essa raça é muito ruim e a maldade vem primeiro, que Deus olhe para a terra e mande paz pro mundo inteiro. Essa raça é muito ruim e a maldade vem primeiro, que Deus olhe para a terra e mande paz pro mundo inteiro. Largar bomba virou moda e isso tem que terminar, pois tão matando criança e o mundo pode acabar. Por isso eu faço um apelo aos governantes da terra, pra lutarem pela paz e nunca mais existe guerra. Essa raça é muito ruim e a maldade vem primeiro, que Deus olhe para a terra e mande paz pro mundo inteiro. Essa raça é muito ruim e a maldade vem primeiro, que Deus olhe para a terra e mande paz pro mundo inteiro. E a maldade vem primeiro, que Deus olhe para a terra e mande paz pro mundo inteiro. É muito ruim e a maldade vem primeiro, que Deus olhe para a terra e mande paz pro mundo inteiro. Obrigado.